Hoje, organizada como empresa rural familiar, a Agropecuária São Pedro, sucede e carrega uma tradição na pecuária, iniciada lá em 1832, aqui nos campos de Alegrete. Em 1925, iniciamos a seleção comercial da raça Elifor, e já em 1937, a então instância São Pedro, era citada pela Associação Nacional Herdbook Colares, na seleção da variedade mocha da raça Elifor. A partir da década 80, o nosso foco também se voltou ao cruzamento, com os ebuínos da raça Nelore, base da formação do plantel Bráforo. Nossos plantéis são registrados, controlados pelo Programa de Melhoramento Genético Pampa Plus em Bráforo, sendo também os nossos reprodutores constantemente avaliados, testados, nas provas de avaliação a campo de reprodutores. E nossos animais também são levados a competir em diversas pistas de exposição pelo Brasil. A nossa satisfação é ter, sim, um retorno positivo dos nossos clientes, quanto ao desempenho a campo dos animais adquiridos. Na São Pedro, buscamos produzir animais superiores, que gerem filhos com bom rendimento de carcaça, rusticidade e fertilidade. E, principalmente, aplicando conceitos de administração moderna, integração à agricultura pecuária, preservação ambiental, certificação de origem, padrão sanitário, qualidade nutricional de rebanho e de responsabilidade social. Sempre aliada à aplicação de tecnologias de baixo custo, com bom retorno econômico. Oferecer qualidade ao nosso cliente é meta permanente a ser superada na Agropecuária São Pedro. E, por isso, a Agropecuária São Pedro faz parte do Conexão Pampa. E, por isso, a Agropecuária São Pedro faz parte do Conexão Pampa.